Sérgio Ramos, Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum. Ah, tá difícil imaginar como o Pochettino vai montar esse super time, né? E olha que ainda tem toda a conversa em torno de Cristiano Ronaldo. E ainda tem Neymar Mbappé. Como que chega o PSG pra temporada 21-22? Hoje é dia de escalar o novo time galáctico do futebol mundial, o Paris Saint-Germain. Seja muito bem-vindo ao OneFootball Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo, então bora pro vídeo. Cara, muita gente pediu e lógico que eu ia fazer na escalação do PSG pra próxima temporada. Mesmo assim, eu realmente não esperava que fosse ser tão animado essa janela de transferência como foi. Principalmente quando falamos de jogadores de um nível tão alto e tudo em um time só. Vamos começar falando do goleiro. E só por aí a gente já tem uma ideia do problema que o Pochettino tem em mãos, né? Você tem Keylor Navas, um dos goleiros mais vitoriosos da história recente do futebol. 34 anos de idade e com um contrato até 2024. Não vai sair tão cedo. E chega o goleiro titular da seleção italiana, com apenas 22 anos de idade. E um dos maiores salários do futebol europeu. Gianluigi Donnarumma. Aliás, se você for ter um filho e quiser que ele seja um bom goleiro, coloca Gianluigi no nome que é sucesso. Navas fez uma fantástica campanha na temporada passada e retrasada na Champions. Um dos motivos, inclusive, pro PSG ter chegado tão longe em 2020. Será que ele vai ser colocado na reserva? Bem, a minha aposta pra temporada que vem é Keylor Navas ainda se manter na titularidade, principalmente quando o assunto é Champions League. Donnarumma deve começar sendo o nome na Ligue 1 e Copas Nacionais. E aos poucos o papel vai se invertendo. Mas olha, vendo a Itália jogando nessa Euro, eu não sei se a decisão vai ser tão fácil assim não. Vamos agora pra dupla de zaga. E você tem dois nomes que se tornaram titulares absolutos, que são Marquinhos e Kimpembe. Ambos titulares também nas suas respectivas seleções nacionais, o que dá ideia do peso dos jogadores. Marquinhos não deve e nem pode ser trocado, né? Ele foi o melhor jogador do PSG na temporada passada e tem feito a diferença também em bolas aéreas ofensivas. Gols de classificação. Marquinhos é foda, né? Kimpembe tá bem, tem correspondido durante os jogos e tá longe de ser o problema do time. Só que aí que entra a questão, né? Quem que tá chegando? Sérgio Ramos. Um dos melhores zagueiros, se não o melhor defensor dos últimos 10, 12 anos. Ramos, apesar de toda a questão disciplinar, é inquestionável. Ele é fora da curva ofensivamente também, o que faria com Marquinhos uma dupla letal. Desculpa, Kimpembe, mas não tem jeito, né? Pelo menos não em uma linha de quatro defensores. Agora, considerando a capacidade de Marquinhos em sair com a bola, o bom passe de Ramos e Kimpembe, Pochettino terá em mãos uma linha de três zagueiros muito útil e forte. E esse pode ser um dos grandes trunfos do time pra essa temporada. Deixa os laterais como alas e assim ganhar amplitude no campo. Então, vamos falar dos laterais, né? Temos a chegada, finalmente, de um jogador diferenciado. Hakimi. Fazia tempo que essa discussão acontecia, né? Laterais fraquíssimos em relação ao resto do elenco. O ala que chega da Inter deve ser a peça que falta pra dar agressividade ao lado de campo. Com passagem também pelo Borussia Dortmund, o marroquino, nascido na Espanha, faz bem a função de lateral. Mas, ó, ele é melhor ainda como ala, com liberdade pra apoiar o setor ofensivo. Ele é um garçom nato. Muito bom atacando a linha de fundo e fazendo cruzamentos. Bem como aparecendo pra finalizar. Na Bundesliga, em 2019, ele fez cinco gols e deu dez assistências. Em 2020, já na Série A italiana, fez sete gols e deu oito assistências. A versatilidade permite também que ele atue como meia, caso o Pochettino insiste em optar por uma linha de quatro na defesa. A lateral esquerda era outro problema no Paris, principalmente com a lesão de Bernat. Imagina um time que tinha Neymar caindo pela esquerda, fazendo dupla com o Kurzawa. Aí fica difícil, né? A volta de Juan Bernat, depois da ruptura dos ligamentos, em setembro de 2020, dá um reforço de peso pro lado esquerdo. O Espanhol é seguro defensivamente e muito mais técnico que os reservas. Melhor visão de jogo, melhor passe. Pelo amor de Deus, só fica saudável dessa vez, né? Outro pra atuar com versatilidade, como o Ala também. Chega muito bem na linha de fundo e sem prejuízo pro jogo do PSG. Agora vamos pro meio do time. E aqui precisamos primeiro de um volante, né? Um homem de marcação, que serve fazer o balanço defensivo. Pochettino tem muitas opções. Danilo Pereira, Idrissa Ganaguer e Paredes seriam as principais peças, na minha visão. Devemos, então, considerar Verratti como um titular indiscutível. Ele é quem organiza não só a saída de bola, como distribui o jogo na posse da equipe de Pochettino. A espinha central desses 11. Só que vários nomes já passaram nessa vaga do lado italiano. Além dos que eu citei, temos Herreira e Rafinha, que também foram utilizados, cada um na sua característica, né? E aí que temos mais uma chegada no clube francês. Giorgino Wijnaldum. O holandês chega de graça no Paris e pode ser a peça ideal pro treinador ajustar a parte central do grupo. Wijnaldum não é um craque absoluto. Ele tá longe de ser um Kanté, um Casimir ou um Kimmich. Mas ele é capaz de fazer muito bem várias funções. Como mostrou muito nessa temporada conturbada do Liverpool, né? Ele foi muito bem o primeiro nome em campo, quando o Fabinho Ederson jogaram de zagueiro, por exemplo. O holandês recuou, pra ser esse primeiro nome mais de marcação e saída de bola. Ele pode ser um meio a mais de ligação, organizar e distribuir o jogo. Mas o grande diferencial é que, além de tudo isso, ele sabe chegar no ataque. É muito menos habilidoso ou técnico que o Verratti, mas muito mais versátil. Isso foi bem claro não só nos Reds, como na Holanda, nessa Eurocopa. Essa chegada ao ataque é o que faltava muito no time do ano passado. Obrigando o Neymar a voltar muito, mais vezes do que o necessário, né? Pra receber e armar o ataque. Podemos então, em uma linha de três, se for o caso, colocar um jogador de marcação, como o Danilo Paredes, Verratti e o Wijnaldum. Isso se baseando principalmente nas escolhas que Pochettino fez na temporada passada. Em um conceito um pouco mais livre e mais agressivo, em um 3-4-3 pode-se usar apenas o Wijnaldum e o Verratti. Já que os dois conseguem fazer esse balanço pra soltar a Hakimi e Bernard nas alas. Lógico que depende de como joga o adversário e do poder de marcação que vai ser necessário nesse meio-campo. Aí chega a arma secreta, né? Pogba. As conversas avançam entre clube e empresários, conforme o United não consegue chegar a um acordo com o jogador. A possibilidade aqui é real. Ao contrário de Wijnaldum, podemos dizer que Pogba tem um estilo de jogo mais fixo, que é muito mais ofensivo, com passe mais objetivo e vertical. Ele busca sempre os atacantes em uma situação mais de gol, né? Joga muitas vezes com um meio avançado ao lado de Bruno Fernandes no United, mas ele brilha mesmo, é jogando na França, ao lado de Kanté, com liberdade pra se movimentar. Então poderíamos recuar um pouco ou o Wijnaldum ou o Verratti e colocar Pogba pra criação de jogadas, formando um meio de dar inveja a muita seleção de altíssimo nível. O ataque pouco muda basicamente uma linha de três, com Neymar na esquerda, Di Maria na direita, e Mbappé flutuando como homem de frente. Isso lógico se o Robozão não chegar, né? Aí vai o sacrifício de Di Maria, né? Recua um pouco o Mbappé pela direita, com uma opção de velocidade, principalmente pra contra-ataques, né? Neymar ou um pouco na esquerda, como sempre, né? Ou centralizado, voltando pra receber o passe. E Robozão no ataque. Quando se tem muito jogador de nível, as possibilidades ficam muito grandes, né? Vamos agora pra minha escalação ideal. Desconsiderando o Pochettino e o estilo de jogo, eu pessoalmente montaria um 3-4-3 pra aproveitar todo o potencial de Marquinhos e Hakimi. Querendo ou não, o Hakimi não é um homem de saída de bola. Ele rende muito mais como ala, livre pra atacar e apoiar o setor ofensivo. Marquinhos poderia, sim, atuar do lado da defesa pra sair com a bola com qualidade, ou jogar centralizado, quase como um líbero, ali avançando um pouco mais. Isso somado a Pogba e Verratti no meio, com o Hakimi e Bernard, e Neymar, CR7 e Mbappé no ataque. E aí, como você montaria esse elenco do PSG pra próxima temporada? Acha que tem lugar pra CR7 nesse time? Escreve aí embaixo pra gente. Não esquece também de deixar aquele like e se inscrever, pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Muito obrigado pela atenção, e até a próxima. E aí, R.I.P.U.S.A. E aí, R.I.P.U.S.A.